A Isabel Munhoz. Boa noite, doutor. Quais as causas para a soltura da prótese no fêmur? Existem vários módulos pelos quais uma prótese pode soltar. A infecção pode causar soltura. O pozinho do polietileno que vai saindo, as partículas podem causar soltura da prótese no osso. E próteses de má qualidade podem soltar do osso mais facilmente. Em alguns países, a prótese de má qualidade é mais frequente disso acontecer. Em outros países, a cirurgia mal feita é mais frequente acontecer. Sim, cirurgia mal feita. Então, eu posso mostrar para vocês aqui hoje um paciente que eu vou ter que trocar a prótese do quadril por uma cirurgia que foi mal feita. Então, vamos olhar aqui. Obviamente que não vou identificar o cirurgião nem nada, né? Obviamente. E vamos analisar esse caso aqui, tá? Não tem identificação de paciente, nem de cirurgião, nem nada aqui. Então, esse paciente aqui fez a cirurgia de prótese e nunca ficou bem. Nunca ficou bem, sempre com dor. E aqui vamos olhar bem de perto o que está acontecendo. Notem, existe um intervalinho mais escuro entre o implante e o osso. Notem que esse intervalinho mais escuro entre o implante e o osso aqui e o intervalinho mais escuro entre o implante e o osso aqui nessa parte também. Tem uma sombra aqui. O que aconteceu com esse paciente? Foi colocada uma prótese menor que não preencheu o tamanho adequado na parte proximal e ela travou na parte distal. Então, o que aconteceu? A prótese travou aqui embaixo e ela não entrou o suficiente nessa parte de cima para ter o contato íntimo com o osso. Logo, ela não fixou. Qual foi o problema aqui? Essa prótese é de excelente qualidade. É uma prótese boa, mas foi mal executada. Ela não foi uma cirurgia bem realizada. Ela não foi uma cirurgia bem planejada. Esse implante aqui não estava no tamanho adequado para esse paciente. Logo, não ocorreu a fixação definitiva do implante. Então, eu vi alguém aqui comentando, por exemplo, no Instagram, fiz a osteotomia, eu acho que ele quis ir a artroplastia do lado direito em Porto Alegre, mas o médico saiu do plano e outros médicos não fazem. Ou osteotomia, o que fazer? A saúde de vocês é um bem muito importante e inestimável. Então, assim, vocês precisam encontrar um médico da confiança de vocês para executar a cirurgia para que ela seja definitiva, para que faça apenas uma cirurgia. Esse paciente aqui vai ter que repetir toda a cirurgia, vai ter que repetir o processo de reabilitação, vai ter que correr riscos de novo na cirurgia. E ele fez essa cirurgia há um ano e meio, dois anos atrás. Há dois anos atrás. Não era para estar tendo que repetir a cirurgia. Então, isso aqui foi algo que foi mal planejado e mal executado. E logo vai ter que ser refeito, infelizmente. Ah, infelizmente. Então, Isabel, no Brasil e vários países do mundo, uma das causas da soltura da prótese é que ela nunca esteve fixa. Aí depois diz que ela soltou. Na verdade, nesse exemplo que eu dei, ela nunca esteve fixa.